Eu tenho uma carta escrita Para ti, caramba, unida, não tem tudo Outra vez, todos juntos, quer amigo? Põe aqui o seu pezinho No lugar do peito Que é para matar soldados da nossa terra Não é só trechos, este é bonito Eu tenho uma carta escrita Para ti, caramba, unida, não tem tudo Alô, vem cá Ai, eu fui a milha franca Escanchado numa tranca À morte de uma galinha Deixa eu estar, deixa eu estar E o que ela tinha no papo Sete cães e um macaco E um soldado da marinha Quero ouvir agora tudo Põe aqui o seu pezinho As senhoras cantam melhor que os homens Eu tenho uma carta escrita Para ti, caramba, unida, não tem tudo Isto é que é cantar, senhores Pode ser mais uma? Vá, comigo, olha aí Eu fui de Lisboa à Sintra À casa da Tia Jacinta Para me fazer os calções Mas a pobre criatura Esqueceu-se da abertura Para as minhas precisões É um brilho Põe aqui o seu pezinho É bonita ou não é? Mais força, vá Eu tenho uma carta escrita E agora vamos dar um saltinho À madeira, Rui, vá Também é bonita, não é? Esta, vá Valdinhos todos A madeira é um jardim A madeira é um jardim O mar não é igual No mundo não é igual Seus encantos não têm fim Seus encantos não têm fim O fio é de Portugal E é bem bonita Vou descobrir lá Deixa passar Esta linda brincadeira A gente vamos bailar Oh, categoria da nossa terra Deixa passar Esta linda brincadeira A gente vamos bailar E agora vamos para o Alentejo Eu ouvi o passarinho Às quatro da madrugada Força Cantando lindas cantigas Força A pauta e desce o amor Para, para, para Para, para Ó, ó, Primo do Neves É tão bom